e assaltado esse nome sem querer. Peço desculpas e... Não tem problema, senador. Eu agradeço a oportunidade. Quero dizer à V. Exª que, assim como a V. Exª, eu também estou com muita fome. Acordei hoje às 4 horas da manhã em São Paulo para vir até aqui, mas a minha fome de democracia é maior ainda. Então, agradeço à V. Exª pela paciência, pela tolerância e pela forma republicana com que vem conduzindo esse importante debate. Eu gostaria de, muito rapidamente, senador, sintetizar a discussão que está sendo travada aqui na seguinte pergunta que, acredito, V. Exª vai ter que responder ao elaborar o seu relatório. E a pergunta que V. Exª tem que responder é nós precisamos de uma política de drogas criminal, senador Cristóvão Buarque? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. A política de drogas tem que ser criminal? V. Exª pediu à mesa que respondesse essa pergunta e, com todo respeito, nenhum dos convidados foi capaz de responder. A questão é que nós temos uma política de drogas bipolar no Brasil. De um lado, em relação a álcool, tabaco e fármacos, o usuário é considerado um sujeito de direitos, a droga é produzida de forma industrial, há um controle sanitário a respeito da substância. Em relação às drogas ilegais, o indivíduo é considerado um criminoso. Então, o que V. Exª tem que pensar é isso. A política de drogas não precisa ser criminal. O papel do direito penal, o direito penal não tem a função de realizar a educação moral de pessoas adultas. A ortopedia moral é uma função estranha ao direito penal. E, no entanto, essa é a função que o direito penal tem exercido nos últimos tempos com essa política criminal de drogas fracassada, falida, que promove a violência, a corrupção e o encarceramento em massa. Respondendo ao doutor Alexandre, primeiro, maconha não é uma substância inofensiva. Maconha é uma droga e, justamente por isso, nós temos que regulá-la. Nós temos que impedir que crianças e adolescentes tenham acesso a ela. Nós temos que fazer que apenas adultos capazes possam ter acesso a essa substância. E a sua segunda pergunta, pessoas que usam drogas e colocam em risco terceiros, por exemplo, dirigindo automóvel, têm sim que ser reprimidas. Portanto, todos nós aqui defendemos uma regulação responsável. E, para terminar, senador, me parece que há necessidade de um disclosure, de uma abertura de conflitos de interesse, como fez a doutora Ana Cecília. O deputado Osmar Terra, por exemplo, na campanha de 2010, recebeu R$ 150 mil da Interpharma, que é um dos maiores conglomerados farmacêuticos que existem no Brasil. A discussão sobre maconha medicinal que está sendo travada aqui está sendo pautada diretamente pelos grandes interesses da Big Pharma. Essa coisa de dizer só o extrato, só o canabidiol é remédio, é uma mentira. Ignora o efeito comitivo da maconha, enturrage-efecto. E é um remédio que pode ser plantado por qualquer pessoa. Plantar é contraria os grandes interesses da indústria farmacêutica. E um outro disclosure que precisa ser feito também, o eminente senador Magno Malta, que está criando a Frente Parlamentar em Defesa da Família, recebeu R$ 100 mil de uma empresa que produz cerveja. Veja o senhor, senador. Nós precisamos saber se o eminente senador Magno Malta, que vai criar essa Frente Parlamentar, vai considerar a cerveja também uma droga. Essa é a pergunta que eu deixo. Gostaria que o senador Magno Malta estivesse aqui para responder. Infelizmente, não está. Mas espero que ele receba essa gravação e responda esse questionamento. Parabéns novamente, senador.